Olá pessoal tudo bem com vocês né comigo está tudo bem vamos trazer mais um vídeo para o canal e hoje pessoal estou indo dar um passeio na casa do Quinzinho, Quinzinho é um grande amigo já faz tempo que a gente não conversa vou lá hoje ver lá como é que está o sítio do amigo Quinzinho Quinzinho está sempre gravando vídeo para o canal já faz tempo que a gente não grava é pertinho de a casa né hoje é domingo ele tá aí eu sei que hoje ele já foi na igreja mas já voltou né e é isso aí né vou ver se Maria vai comigo vai comigo hoje Maria Oi pessoal hoje eu não vou não é isso aí Maria então deixa para a próxima é sim eu vou lá hoje ou Maria então mais tarde nós vai lá vai lá na casa do seu se é mesmo barra de umas duas horas da tarde né é sim pois é Maria então eu vou lá né é pode você não vai hoje não é isso aí pessoal tô indo agora na casa do do amigo Quinzinho e é isso aí é só acompanhar o vídeo aí né queria também aí agradecer todos os inscritos do canal você que não é inscrito ainda estiver assistindo o vídeo né se gostar do vídeo né se inscreva né compartilha aí né para chegar a ter mais pessoas para ficar conhecendo aqui nossa vida aqui na roça e é isso aí pessoal fui é só me acompanhar chegando aqui no sítio meu pedacinho de chão do amigo Quinzinho tá aí por aí hoje vamos interagir né com certeza ele tá aí e é isso aí pessoal vamos aí agradecer todos os inscritos do canal você que não é inscrito estiver assistindo o vídeo né se gostar se inscreva e deixe seu joinha compartilha aí né para chegar a ter mais pessoas para ficar conhecendo aqui nossa vida na roça Olá pessoal tudo bem com vocês né comigo está tudo bem graças a Deus né vamos trazer mais um vídeo para o canal diretamente aqui no sítio meu pedacinho de chão do nosso amigo Quinzinho Quinzinho tá por aqui né faz tempo a gente não conversa não grava um vídeo para o canal eu estou por aqui aqui né não é isso meu amigo Quinzinho verdade e aí meu amigo aqui né hoje está mais feio né a seca pegou aí é só algum tempo que não chove mas graças a Deus e no nome de Deus saindo né é isso aí Quinzinho ou Quinzinho e como tá aí o café o cafezal florou mas a flora perdeu todo vamos esperar aí recuperar a próxima colheita aí do ano que vem é isso aí Quinzinho mas o mais está tudo beleza não é Quinzinho mas está tudo bem graças a Deus faz dia que eu não venho aqui e Quinzinho só de boa no sítio né Quinzinho esses dias para cá o sol está muito quente hein tá quente esquentou demais hein nosso sertão tá sol tá quente demais pois é isso aí Quinzinho daqui a pouquinho vamos mostrar aí o sítio né e é isso aí pessoal vamos aí conhecer o sítio mais uma vez do nosso amigo Quinzinho é que carregou bem para a cirugueira né cirugueira carregou bastante Quinzinho aí mostra aí Quinzinho aí pro pessoal aí rapaz carregou bastante Quinzinho aí é a cirugueira que a cirugueira acho que é do sol mesmo né a cirugueira é da seca né olha pessoal vou carregar aí do pé do cirugueira agora a pitanga já está musta a pitanga murchou a pitanga murchou Quinzinho o sol né sol tem demais olha pessoal como é que o café ficou ó é que perdeu tudo perdeu tudo né a safra né e pessoal ó o café do amigo Quinzinho aí ó através da seca o café dele é furorou bastante mas felizmente né a seca bateu forte o café ficou nessa situação mas mas é isso aí não é esse Quinzinho esse ano não deu Deus quer assim né mas no próximo ano aí que estiver chuva a laranja está morrendo pé do laranja também já está murcha é com o sol desse Quinzinho não aguenta né sem chuva sem irrigação não é esse Quinzinho mas o mais Quinzinho está tudo belezinha né já foi na cidade hoje já louvamos ao senhor né é isso aí Quinzinho louvar a deus é bom demais viu e é isso aí não sem deus nem tem nada ô Quinzinho está bonita a plantação de palma é a palma está aí a palma a palma também aguenta seca né não é Quinzinho é pulgado de 10 mil é né a palma é a palma é isso aí é isso aí e é muitos pés Quinzinho hein muitos pés tem até ali um cupinho ó tem um cupinho ali está bonita a plantação de palma ô Quinzinho você já cortou ela esse ano esse ano eu cortei no outro ano aí você cortou no outro ano né é só cortei esse ano aquele pé ali você cortou só cortou um pé tá brotando novamente tá brotando né é isso aí pessoal de jeito aqui é bom para comer aqui ela faz um cortado bom de jeito aqui também eu já comi mesmo e é muito bom o cortado da palma e diz que também serve para algum remédio né ela é fresca olha pessoal como tá aí ó o sol o céu muito azul né tem muitas nuva aí mas não tem previsão para chuva hoje e o pé de pinha Quinzinho já tem até uns pinhazinhas aí ó tem uns pinhazinhas não tem tem ó ó ó uma aí essa aqui é a pinha do mato né aí não carregou muito porque manda a chuva também né a chuva né tudo precisa da chuva né precisa da chuva Quinzinho com certeza e tá aqui tá quente do sol o que viu tem aqui um emburro aqui né o emburro tem um pedibú é molir esses dias ô que o emburro não cresce molhado todo dia não que ele tem uma ele tem uma batata né tem uma batata né então e o caju aí o caju florosa também mas não deu não por causa da do sol né a flor caiu caiu né olha o que vai dar umas castanhas aqui ó tá aí mesmo não vai olha aí para você ver vai aqui na nossa região o caju quase não sai muito bom né é o clima né não é para caju dá mas não é muito bom o cafezinho ia produzir muito mais infelizmente faltou a chuva né vou mostrar aqui o pessoal ver o grão assim como é que ficou ó tá todo murchinho mas é assim mesmo um ano dá um ano não dá né a gente não pode falar nada né é deus proverá com certeza né da vez que eu vim aqui tava todo verdinho não tava a jaqueira já deu já acabou né a jaqueira deu eu atrasei se não ia levar uma hoje mas deve para a próxima vez né então produziu bem o pé de jaca parece que é um pé de jaca meio antigo produz bem né pois é que o sítio tá bacana só tá faltando a chuva as mangas também as mangas é nem cresceu por causa do muito sol né não tem como crescer não é esquisito e carregou bastante viu ó tem mais palma por aqui né tem mais palma por aqui ó aquela manga lá já tem uma manga ali tá até a manga aqui é a manga mamão manga mamão ela é uma manga boca assim né não cresceu né o que já tem manga lá lá a madura lá lá em cima tem manga madura não tem tem então é isso aí pois é que pena que o café seu na vingou esse ano faltou a chuva né mas é assim mesmo pode entrestecer né pode entrestecer tem muita manga aí olha as abelha chupa de manga aí ó é mesmo e elas gostam é para fazer o mel né é com certeza deu bastante manques vai ter uma fatura de manga só que elas não cresceu muito né não cresceu aí pessoal ó esse ano não deu não né tô vendo mas pelo menos deu duas né deu duas é um pouco muito muito boa né é o que é o sertãozão lá embaixo ó céuzão azul tudo seca hein a cana a cana a cana aí também ó tem um rabico ali que é o vigia aí ó aí pessoal aí é o vigia do quezinho aí ó tá dormindo agora de dia é dorme a noite tá vigiando aí né que assim ó que tem aqui tem uma pinha olha aí tem ó é uma pinha boa é uma pinha da capoeira da capoeira que a gente conhece né pois é isso aí quezinho com prazer mais uma vez tá aqui no sítio é é muito sol que vim a gente só muito sol aí ó só tava vendo aqui a cerca de quiabeto né que também a cerca de quiabeto quiabeto é já é mesmo da seca né é aquele pé lá que ganhando lá é tamarinho é tamarinho é tamarinho aquele lá mas já já produziu já produziu tamarinho oi de boio lá até ainda não porque tá florado oi de boio lá ah então bora lá perto lá lá perto lá vamos chegar até perto lá nós já tá aqui né chega logo lá perto né então quinzinho hoje já foi na cidade hoje louvou ao senhor lá na igreja louvou e busquei a deus e to aqui de novo é isso aí tem que louvar a deus mesmo quezinho né é é mas por aqui dá é aquele lá daquelas flor brancas quezinho é esse aqui é o oi de boi oi de boi é oi de boi esse aqui é o oi de boi esse aqui é o oi de boi é oi de boi esse aqui é o oi de boi oi de boi ah tô vendo ele dá uma frutinha branca branca né agora quando quando ela fica no ponto ela ela fica pretinha né ela é branca mesmo é branca é branca é branca ela só fica pretinha tipo jabuticaba é não olha ela aí já tem né ah tô vendo quinzinho aí ela dá um oi de boi dá um oi assim fica grande é boa quinzinha é boa pois é quinzinho nunca nunca experimentei não na hora que tiver no ponto eu venho cá viu ai que as galinhas né as galinhas né as galinhas né da suedeira que a gente também queria né as galinhas aí né tem galinhas aí é isso ai quinzinho tem o é passa lá pelo outro lado lá né passa pelo outro lado lá é isso ai pois é quinzinho só que no seu no seu sítio né já faz dias que eu não venho faz tempo né faz tempo a vez que eu vim tava um verdão não foi não tava essa essa seca então e as galinhas tá produzindo bem a ração já vem para crescimento né para botar né para a ração de poeira né é isso ai que ensina da ração não produz né essa aqui é aquela pinha mas também não deu não essa pinha não deu não essa aqui é aquela pinha bem mais grande é a pinha verdade mesmo a pinha verdadeira não é a pinha da capoeira não olha quinzinho aqui tem outro pé de cirugueira né tem outro pé de cirugueira né não tem tem é isso ai quinzinho ó tá chegando aqui no puleiro das galinhas tem as galinhas ai tô ouvindo ai quinzinho as galinhas poedeira né poedeira né e como é a produção ai é boa né a produção é boa é isso ai quem mora na roça tem que mexer com tudo né galinha né né é isso mesmo pois é quinzinho nós já fizemos o vídeo já o sol tá muito quente nós vamos ter que sair do sol né é tem alguma loja para você mandar para um amigo seu assim tem uma loja para mandar para as amigas daqui do bar mesmo né é isso ai né é ai o pessoal aqui do quartinho da fumaça então pois é quinzinho foi um prazer estar aqui é convidar para eles que tem um culto hoje aqui a tarde e mande eles ir lá no culto levar ao senhor aqui tem de novo ah certo ah então é o pessoal do quartinho da fumaça né tem um culto hoje tem um culto ai hoje lá na Assembleia de Deus ali na igreja ali do irmão Daniel do irmão Daniel e ai o pessoal vai para trás para a gente lá hoje é isso ai quizinho levando ao senhor buscando a deus né é isso ai quizinho orando para chover com certeza deus vai me mandar chuva né é isso ai pois ai pessoal vamos finalizar o vídeo ai né estou aqui no sítio do amigo quinzinho se vocês gostar do vídeo ai né se inscreva no canal deixe seu joinha compartilha né para chegar a ter para chegar a ter mais pessoas para ficar conhecendo nossa vida aqui na roça valeu pessoal e valeu quinzinho valeu